Eu fui tão inconsequente Insensível de pedir a chuva Hoje estou consciente de querer De todo o mar que diga o seu Vim aqui pra te dizer Eu sou bem Jesus Em você E promete amor sincero por meu vida inteiro Quando o céu no meu inverno vira primavera Vivo em mim de um ano a custar apaixonado Quando é teu mundo eu nunca me perda Se eu seguir o seu caminho somando no céu Vou provando o gosto amar quando o seu doce meia As mentiras das palavras entram no seu doce meia Vou provando a água só encontro o fogo E quem me deixa o fogo Quando você fala Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e é meu sonho sonho Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respira Sinto que respira E parece verdade O que você me fala Eu acredito Que eu deixei pra imaginar E não quer me enganar E me ama de verdade O semente está Bem Tirem seus olhos dos meios Eu não quero me apaixonar Ficou em mim o adeus Que deixou esse medo de amar A gente às vezes se entrega demais Do esforço e de ouvir a ração Não dá pra se Não dá pra se Tem tudo aquilo que um homem procura Tem uma mulher Não vale assim Porque até sou capaz De amecer esse teu coração E só diz que quer Difícil demais De te amar assim E a timidez Tem que ter no fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me derrubar 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 É paixão que não tem fim Vou me derrubar Vou me derrubar Vou me derrubar E saio a te procurar E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E às vezes Chego a te encontrar Um bolo de cerveja Vou me derrubar 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 E saio a te procurar Na hora em que você voltar Em meu coração Eu tive uma olhada Eu tive uma olhada A boca do rio Eu tive uma olhada Sabor de saudade Meu ex-amor Mas você não merece Tanta dor Eu me derrubo demais Mas eu me derrubo Eu me derrubo Fui rico de amor Eu te estou Eu te estou Eu te estou